Eu não sabia que esse lugar existia. Eu não estou vendo onde isso vai dar. É tão estranho. É cheio de curvas. Aonde será que esse caminho leva? Bom, só tem um modo de descobrir. Vamos! Puxa! Olha só isso! Ah! Vamos lá! Esse lugar não é tão grande. Eu gostei! Esse vai ser nosso esconderijo especial. Eu nunca vi esse tipo de árvore. Mas que cheirinho bom. Eca! Vocês comedores de folhas têm um faro muito estranho. Eu acho as árvores doces muito cheirosas. Ah, eu também acho. Acho sim. Acho sim. O seu farejador deve estar com defeito. O cheiro é tão ruim que eu tô até com dor de cabeça. Vamos embora. Espera aí, Dentuxo! Eu preciso ficar de olho em você! Encontramos com vocês depois que terminarmos de explorar. Aí, olha! Esporacha que o sabor da árvore doce é tão bom quanto o cheiro. Que delícia! Eu acho que eu vou comer outra. Depois outra. E mais uma. Delícia! É melhor a gente voltar. Eu mal posso esperar pra contar a todos sobre as deliciosas árvores doces. Mas se contarmos, todo mundo vai querer. Saura, você sabe que não é certo guardar segredo de comida. Mas não tem árvore doce suficiente aqui pra todos. Do que adianta contar? Eu acho que você tem razão. É claro que eu tenho. Não tem nada de mais guardar em segredo algumas árvores doces. Eu comi demais! Patassaura, espora, eu estava ficando preocupada. Onde vocês estavam? É... Estávamos... Tentando de jogar semente. Então devem estar com fome. Eu guardei isso aqui especialmente pra vocês. Patassaura, espora, vocês estão se sentindo bem? Vocês não estão comendo nada. Ah! Nós estamos sem fome. Você e espora sem fome? Ah, nós... Ficamos sem fome por causa da brincadeira de jogar semente. Mamãe, tem uma coisa que espora e eu queremos. Não pode ser! Não aqui! Vamos! 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 Tenho calma! Bocas nervosas no grande vale? Vamos! Vamos! Tenho calma! Vamos! Vamos andar! Ah! O Esquidio Dad! Rápido! Patassaura, espora! Corram! Levem os ovos e os filhotes para um lugar seguro. Vocês todos, fiquem atrás de mim e do Vovó Pescoçudo. Hora de mostrar aos Bocas Nervosas que não são bem-vindos aqui. Vocês, Bocas Nervosas, vocês sabem o que devem fazer. E aí um... Vocês vão voltar para casa com fome e arrependidos de terem vindo aqui. Aqueles bocas nervosas conseguiram escapar. Procuramos por toda parte. Devem ter achado uma passagem que não conhecemos para o vale. Como isso é possível? Não pode ser. Não posso acreditar. Faz muito tempo que um dente afiado não entra aqui no vale. Essa é uma situação muito perigosa. Já vimos aqueles bocas nervosas com garra vermelha. Não pode ser. E garra vermelha é o maior e mais feroz de todos os dentes afiados. Se eles entraram aqui, ele não deve estar longe. Ai, não. Então precisamos descobrir como os bocas nervosas estão entrando e saindo. Mas até lá, nós temos que ficar de olho dia e noite. Espora, você quer isso? Eu não estou com fome. O que foi, Espora? O que foi? O que foi? É uma outra passagem. Mas para onde essa passagem leva? Ah, essa não. Existe uma outra saída para o nosso esconderijo. E ela leva ao além misterioso. Oh-oh. E isso não é tudo. Pegadas de bocas nervosas. Se as bocas nervosas entraram aqui, então eles têm como chegar no grande vale. Foi assim que eles entraram, noite passada. Vamos embora. Eu estou com medo. O que faríamos agora? Sabemos como os bocas nervosos entraram no vale. Temos que avisar a todos. Vocês cometeram um grande erro. Ninguém deve comer as árvores doces do vale escondido. Você disse que viu pegadas. É. E pegadas de bocas nervosas. Crianças, quantas árvores doces vocês comeram? Muitas? O que isso tem a ver com a história? As árvores doces têm um cheiro que os dentes afiados não gostam. Na verdade, eles ficam enjoados. Eu acredito nisso. Mas se não houvesse mais nenhuma árvore doce, o cheiro não impediria os dentes afiados de entrarem no vale. O quê? Essa não! Vovó, o Sr. Três Chifres e eu vamos checar o vale escondido, tá? Pelo menos agora sabemos como os dentes afiados entraram. Ainda temos algumas árvores doces aqui. Ah, o cheiro está fraco. Por isso não mantiveram os dentes afiados afastados. Ah, nós temos que descobrir outra maneira de manter os dentes afiados afastados. É o grito do Scrooge! Os bocas nervosas voltaram! Parece que é... Guerra Vermelha! Eles nos viram, não temos tempo de fugir. Little Food, vocês e seus amigos peçam ajuda. Três Chifres e eu providenciaremos para que fujam. É, podemos segurar os dentes afiados. Pelo menos por enquanto. Agora vão! Então, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Nós somos tão pequenos Petrúcio, rápido Voe para o topo das árvores Derrube o máximo de árvores doces que você puder Se os dentes afiados não gostam do cheiro Da árvore doce, então eles vão passar Muito mal Como brincamos de jogue a semente? Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa ideia, pequeninos Eles não aguentam o cheiro da árvore doce Pronto! Pode mandar ver Isso é muito divertido Joga uma pra mim Conseguimos! Estão fugindo! A passagem tem que ser bloqueada, vovó É, Little Foots Precisamos ter certeza de que mais nenhum dente afiado vai entrar no vale Poxa vida, e agora? Agora, nós nunca mais vamos poder voltar para o nosso esconderijo especial Não, não, não! Agora que o vale escondido está fechado, o grande vale novamente está a salvo dos dentes afiados Meus amigos e eu queremos nos desculpar por colocar todos em perigo Não contamos a ninguém sobre as árvores doces que encontramos E nós lamentamos muito E devem lamentar mesmo Eu já estou muito velho para ficar enfrentando dentes afiados Mas pai, foi muito corajoso o modo como enfrentou o Garra Vermelha Bom, na verdade, isso não foi nada Lá estava eu, cara a cara, com o Garra Vermelha O segredo para enfrentar um dente afiado é não deixar que ele pense que você tem medo Então, eu parti para cima daquele monstrengo com toda a minha fúria Eu reparei os olhos dele